Ataca o caramba Ai que delícia Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E este é utilizando pra vocês agora o vídeo lá do nosso querido e amado Biscoitinho Sensei E nosso bolacha mofaro, vocês pediram pra reagir ao último vídeo dele Que no caso pra mim aqui é o último vídeo Que é o Transformando o Pingo em um Poderoso Ninja, beleza? Eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre Para vocês verem minhas versões Então já vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o migão Se inscreva no canal, ativa o sininho Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos Ai que delícia, hein? Treita, já sabe o esquema, Black Shark de Negrão Está aqui pra você, beijar à vontade, continuar sentadinho e dando visualizações Já sabe o esquema, né? Marará com o tubarão Se vocês ficarem até o final do vídeo, depois que eu ver esse vídeo do Biscoitinho Sensei Eu estarei mostrando pra vocês aqui os desenhos que eu tenho aqui nessa pasta Que são os desenhos antigos Está até meio, né, zoadinha a pasta aqui Mas é da época que eu estudava, é da época do colégio, tá? Então eu estarei mostrando pra vocês alguns desenhos antigos meus Pra vocês verem se eu desenhava bem, né? Eu não tô desenhando igual aqui, mas Né, de repente se eu voltar a me deixar igual antes Eu volto a desenhar como antes Mas, enfim Sem enrolação, sem demora Bora para o que interessa, direto para o Reaction Agora depois da nossa vinheta Valeu, ué! Alexandre Mária Olá, meu mano Olá, meu mano Olá, mano, olá Como é bom demais Pô, mano, olha esse pôr do sol Que dia lindo, muito lindo mesmo, show Tenho que aproveitar esse dia, lindo, e fazer um desenho do Pingu Tem tudo a ver com o tema Ei, Pingu, o que o senhor está fazendo? Espero que isso seja só comida Vamos lá, amigo, prepara um lanche Você também Aproveite que o Pingu está fazendo comida e faz você aí também Frita um ovo Ovo é gostoso Bem gostoso Bota sua mãe pra fazer comida Se não tiver mãe, bota essa sua namorada Se essa não for sua namorada, melhor ainda Pode ficar à vontade Tira o sutiã se quiser Oxe Vamos começar o desenho com triângulo Eu sempre começo desenhos com triângulo Tá bom, eu nunca começo com triângulo Mas dessa vez vai ser isso e porra, fim de papo Pô, mano, vou falar pra vocês Estou primeiro fazendo outro personagem Na verdade, estou fazendo o Rokili lá do Naruto Achei que ele combina com o Pingu Se você para para pensar Naruto é um anime de ninjas que invocam animais Para usá-los em campo de batalha Nunca entendi direito Como eles acham aqueles bichos gigantes Porém, no desenho existem diversos tipos de bichos Dos diferentes tamanhos e especimes Como no caso dos três lendários cenins Cada um tem um bicho diferente O Oshimaru tem a cobra A Tsunade tem a lesma E o Jiraya tem o sapo Sapo não, sapão Nossa, que sapão Então de todos os personagens do Naruto O único que eu ainda não vi invocar bicho Foi o Rokili Tudo bem que ele não sabe fazer jutsu Mas tem um episódio do Naruto Que o Gai invoca uma tartaruga Então não é desculpas Se o Gai-sensei pode invocar bicho Ou o Li também pode Vivemos em um mundo democrático Onde o ser humano é livre Para escolher o que lhe der na teia Por isso o Rokili vai usar o Pingu Como arma e é isso aí, meu irmão Não desculpa com esse assunto O Pingu e o Rokili foram feitos um pro outro Inseparáveis amigos de campo de batalha Agora o Rokili não precisa Mais ter que ficar chutando E dando murros naquele pau O cara passa o dia todo batendo em tronco Nunca vi tanto ódio por um pedaço de madeira Eu entenderia o ninja ter ódio por madeira Ele sim é o que mais deveria ter ódio de madeira Ele devia invocar seu bem para o seu próprio bem Mas se você quer saber Faz sentido o Rokili odiar pau O Rokili é um homem E todo homem odeia pau Não exatamente Tá certo agora eu vou terminar Doutras faixas na mão do Rokili Estou revisando preto com vermelho Porque essa é a técnica usada pelos grandes artistas Há milhares e bilhares de centenas de anos Ou talvez eu esteja Apenas luzlebreando com falsas verdades Enganando vocês falando que desenhar não é bom É tudo prática Voz incentivando a desenhar E linchendo de autoconfiança Falando que em seis meses Vocês nunca mais desenharam com cara de peixe Quando na verdade Tudo isso não passa de meiras palavras de um mentiroso Caraca Se o Pinóquio falar meu nariz vai crescer O que acontece Sai do meu vídeo Gustavo Eu odeio você Seu pai, sua mãe, seus irmãos e seu cachorro Vou jogar todos no forno E fazer um churrascão de domingo Meu Deus isso é horrível E eu gosto de cheirar cu de prabeco O que? Dai termina de fazer Essas sombras no cabelo do Rokili Que misteriosamente formam a palavra ninja O dia do julgamento final está chegando Confesse seus pecados Bom está feito Rokili ninja Porradeiro da quebrada Chutador de madeira Socador de cacete Bebedor de leite Bateu tanto em pau Que a mão ficou deformada Trelo tanto para manter o shape Lutar contra outros Ninjas E tentar conquistar o coração da Sakura Mas tudo o que conseguiu foi um fora de mulher E golpes da vida Agora quer vingança Quer destruir todas as árvores E bater na esposa do Goku Por ser chata Na vida é o por encher o saco do Gohan Nos primeiros episódios E na buba por juntar as esferas do dragão Apenas para pedir morangos Quem foi que? Eu falo o que aconteceu Na verdade ele não fará nada disso Tô só sobre efeito de entorpecentes Mas agora vem a parte principal O ser mais poderoso que você possa imaginar Ele é preto, gordo, tem a boca vermelha e olhos redondos E eu não estou falando do senhor bobo Ou aí você foi covarde Troca essa fita meu truta Me enganou mermo Me fez de bobo Não faça mais nenhum movimento Ou use meu nome nos teus vídeos Ninguém faz o senhor bobo de bobo Batata doce, frango e cu de traveco O que? Daí tem agora as malzinhas deficiente do Pingo Podre ave infeliz Nasceu sem dedos Incapaz de usar jutsus Só pode usar taijutsu meu caro Logo eu o vejo como melhor personagem para fazer par com o Rock Lee Ambos compartilham das mesmas falhas Dor e tristeza Um nasceu sem dedos E com o corpo feito de massa de modelar E o outro quebrou os dedos batido no pau E também porque lá na frente É esmagado pela areia do Gaara O Ramango olha esse cabelinho do Pingo O moleque andou tanto com o Rock Lee e com o Gai Que adereu ao estilo Muito bem Pingo prove para o mundo Que o homem e a ave Podem ser um só O pacalmo lá Um pinguim de nada Outro viado Ninja narito viado Sem churiquem não é permitido Tudo ninja tem que usar churiquem Mesmo que essas drogas Nunca acertem os inimigos Ele me enganou Me enganou Eu estou achando que ele ia fazer um bicho Tipo no estilo dos cênis lendários Um pinguim gigante Pô no estilo do tubarão aqui do meu O cara fez um pinguimzinho mesmo Só que Ai cara Me enganou bicho Na moral Tem a morte Pronto Tá feito a inútil Nakunai Tá feito o desenho Tá feito a desgraça Vamos agora para as sombras E pintar com o meu Pingo Só que antes de pintar com o Pingo Olha ver ele fazendo trapnagem Vejam como desde jovem Ele já era problemático Cara Me enganou Mano Eu assistia muito isso daí Cara Isso daí é meu É animação É minha animação de infância Cara Eu adorava ver o Pingo Cara Ele era muito atentado Esse pinguim aí Mas eu gostava pra caraca Nossa Muito engraçado coisas sem nexo, mas nunca sonhei que estava dormindo e acordei porque estava sonhando. Sem pai, se Deus não existe em quem os ateus não o acredita? Primeiro eu tenho pai, o que eu não tenho mais é mãe. Segundo não vou responder esse tipo de pergunta. Fiz uma zoeirinha com religião e ciência, expliquei pra não levar a sério, mesmo porque esse canal não é pra ser levado nada ao pé da letra, não fui a favor de nenhum lado. Até porque era só humor, e brotou o filho da puta dos quinto do inferno e dos quarto do paraíso. Vendo alguns comentários eu fiquei tipo assim. Quem é essa gente? O que pensa? O que come? Meu Deus! Por que está tudo girando? Será que eu estou na lagoinha? Quem foi que... o ralo que aconteceu? Mas tá de boa. Foram poucos os que deram xilique. No geral 90% do meu público levou no pagode e gostou. Queriam até que eu fizesse mais. O que você sente em relação aos seus inscritos? Vontade de passar a mão na roda. Ah é? Nossa. Olha o seu anime caberico. OniPiece, Dragon Ball, Naruto, Inu, Yashaiu e o Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Fumital, Alquimist, The Finote, Blade, Tokyo, Gonanatsuno, Tazai Shigeki, Nukyojin, dentre outros. Pô, tu falou praticamente todos os que eu gosto, né? ...de assistir todos eles e de preferência em japonês. Eu gosto de parecer oriental mesmo não sendo. O que você faz quando não tem ninguém por perto? O que todo mundo faz quando não tem ninguém observando? Em que sentido? Era uma vez, dois cavalos. Um foi pra direita e o outro é azul. Qual o nome do papagaio sendo que a formiga voa? Pô mano, tá difícil achar umas perguntas boas para responder. Os caras só fazem perguntas sem graça e sem sentido. Depois sou eu quem estou sem ideias de conteúdo em memes novos. É de lascar um negócio desse. Porque os cientistas sabem o barulho que o dinossauro faz, sendo que eles nunca viram e ouviram um. Ver eles já viram. Existem vários ossos de dinossauro e com isso dá para ter uma base de comoção. Agora ouvir realmente ninguém nunca ouviu. Mas nada impede sua mente de imaginar. Dá pra comprar pão com a grana do YouTube. Dá meu caro. O YouTube não paga tão mal. Dá pra viver com o dinheiro do AdSense gerado pelo YouTube. Ele paga bem mano. Sempre pagou bem. Quer dizer, às vezes não. Faz um quadro desenhando os inscritos aí e me desenha bem bonito. Até que não seria uma má ideia. Eu vou deixar anotado sua sugestão. Oi Biscoito, você vai voltar a fazer aquele estrutural de animação? Por favor, volta a fazer. Pô, mano, até queria fazer isso também. Mas além de dar muito trabalho, a galera não se importa tanto. Mais da metade do meu público não assiste esses vídeos. Você é mais velho. Isso que é brabo, né? Você fazer um negócio interessante e a pessoa não se interessa. Se tá subindo uma moto aí, você deve ter ouvido. Não tô bem, isso daí. Nasceu, depois deu. Julgando pela sua fotinha. Eu sou o mais velho. E depois eu dei. Se o álcool em gel mata o coronavírus nas velho ou nasceu, depois deu. Julgando pela sua fotinha. Eu, por favor, volta a fazer. Pô, mano, até queria fazer isso também. Mas além de dar muito trabalho, a galera não se importa tanto. Mais da metade do meu público não assiste esses vídeos. Você é mais velho ou nasceu, depois deu. Julgando pela sua fotinha. Eu sou o mais velho. E depois eu dei. Se o álcool em gel mata o coronavírus na mão, então se eu beber, vou de cavou matar o corona dentro do meu corpo. Provavelmente é algo que o cachaceiro fazendo essa pergunta. Os caras acham qualquer brecha pra enfiar pinga no rabo. Eu não mereço isso. Então tá aí o desenho, meu irmãozão. Só se liga no Charme e na Giga dos Moleque. Dois séries extremamente poderosos, perigosos, monstruosos, poderosos, o Inder são chifre e quem tímida até que já está debaixo da terra. Obrigado por assistir o vídeo até esse determinado momento. Fique na paz e não fuma e roda. Se você gostou do vídeo, deixa like e se inscreve no canal para ficar por dentro das paradas, tá ligado? E ativa esse maldito xilinho para receber novos vídeos e assistir com seus amigos. Preciso de mais inscritos. Aqui, garotada, não se esqueçam que agora tem a comunidade do YouTube. Ela que eu comento gosta, falo as neiras, choro pra caralho, posto putaria e publico coisas engraçadas. Todo dia eu tô postando coisas lá. Lá é onde eu antecipo as coisas que vou postar no canal e também onde interajo com vocês, meus caros amigos. O Facebook eu deixei apenas para vocês postarem seus desenhos. Então lembre-se sempre de dar uma olhada porque o YouTube costuma... Eu falei que ia mandar outro pra ele, né? A evolução daquele primeiro que eu mandei pra ele, né? Vou ver se eu consigo fazer o que eu mandei pra ele. Não mostrar nada. Why? Why? Caso você tenha um desenho e queira que eu transforme em obra de arte, você vem aqui na descrição de qualquer vídeo e me manda lá no Facebook. Clica nessa joga aqui mano que já vai lá pra página. Lá vocês jogam seu desenho em qualquer poster que eu fizer. Só não fica flodando e entupindo os poster com o mesmo desenho várias vezes. Senão eu nem faço o desenho, caralho. E pode ser qualquer arte, meu caro. De preferência, um personagem que não exista nos desenhos. Porque ninguém merece desenhar algo que já exista, né, rapaziada? Obrigado a todos os envolvidos. Fiquem com Deus e beijam, meu pinto. Tá, agora vamos ver o vídeo que eu faço no final. Eu queria que o Discoito animasse fizer uma animação pra mim do agente negão, né? De quando ele conseguiu a Black Shark. De quando ele conseguiu. Isso é bem legal. Tem uma ideia aqui, mas, né? Eu tenho preguiça, né? Isso é bem legal. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai quebrar, mãe? Nossa. TV antiga, ó. Como é que era? Isso pra fazer a tela voltar pra sonar. Aí. Ah, ligou! Uhul! Ligou a televisão! A base da porrada, mano. Então, galera, esse foi o vídeo do nosso querido e amado biscoitinho. Vocês sabem o nosso bolacha mofada. O link desse vídeo dele estará na descrição. Eu achei muito legal. Como eu falei, ele me enganou legal porque eu achei que ele fosse fazer só o desenho do pinguim, no caso do pingo, né? De um estilo bem, né? Bebés mesmo, boladão, fortão e tal. Mas não, ele perdeu a essência ali. Ficou bem legalzinho. Bom, como eu prometi, eu estarei mostrando pra vocês aqui alguns desenhos meus, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Esse daqui eu acho que vocês conhecem. É o Miro, né? Dos Cavaliers do Sacheco. Não sei se dá pra ver. Eu acho que dá pra ver aí, né? Enfim. Também tem aqui, né? O do meu anime que eu amo de paixão. Que muitos me perguntam às vezes qual é o meu anime favorito. Eu falo que é Yu Yu Hakusho. E aqui, meu personagem favorito, o Yusuke Urameshi. Cara, eu amo esse personagem. Esse desenho aqui foi em 2008. Não sei se vai dar pra ver a data aí. Pera aí, ó. Foi no dia 30 do 4 de 2008. Eu tava estudando ainda nessa época. E eu até ganhei. Cheguei a ganhar dinheiro fazendo desenho assim. De pessoas também. Vou mostrar alguns aqui. O outro que... O outro personagem que eu gosto aqui dos Cavaliers do Zodíaco é o Chaka de Virgem. Pra mim, ele é um dos mais bolados depois do Saga que eu ainda não cheguei, nunca cheguei a desenhar. Mas esse daqui foi quando? Eu acho que foi 2010. Esse aqui já foi um pouco mais atual. É de 14 de 11 de 2010. Tá aí o Chaka. Tem uns que falam que não parece muito com o Chaka. Eu falo que parece com o outro... Com o outro... Eu esqueci. Eu acho que é dois Cavaliers do Zodíaco. Outro Cavaliers do Zodíaco aí que eu esqueci o nome agora. Acho que não sei se é homem. Sei lá. Enfim. E... Bom... É um desenho de pessoa. Eu acho que vocês... Espera aí. Deixa eu pegar aqui a foto. Eu acho que vocês conhecem essa pessoa aqui. Não é o desenho não. É a foto mesmo isso aqui. Então eu fui e peguei na época de zoeira pra desenhar e aí ficou assim. Ficou legal mesmo. Esse daí é de quando? Eu acho que é de... Cadê? Opa, caramba. É de 2010 também. 18 de 11 de 2010. Era na época que eu gostava de desenhar pessoas também. Tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Eu não sei se vocês vão conseguir entender esse daqui mas é do Evangelion. Tá? E esse daí eu meio que fiz à mão na época e aí passei pro computador e colori. E ele ficou... Ele foi em 2007. Esse daqui é bem antigo. É... 19 do 2 de... 2007. Tá? Tá aí, ó. O robôzão lá do... Do Shinji, cara. Que eu me amarro, cara. Nesse... Nesse EVA 01. Cara, pra mim é um dos melhores. O melhor, na verdade, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Bom, se você está até o final é porque você realmente gosta do meu canal e você quer ver as coisas que eu posto no final. Deixa eu ver aqui. Coabra. É mais um integrante aí. Tá? É... Yuyo Akushou. Beleza? Eu gostava muito de fazer esses efeitos com o lápis que fazia esses efeitos assim no fundo. E esse daqui outro também que eu gosto pra caramba que é o Riei, né? Tem muito integrante aqui dos Cavalos do Ojo... Cavalos do Ojo... Perdão. de Yuyo Akushou porque como eu falei eu gosto pra caramba amo esse anime. E tem aqui o... o Caraca, rapaz, né? É coabra? Não, coabra não. Caraca, mané. Eu esqueci um dele que se transformou na raposa. Caraca, me deu um branco agora. Esse aqui é o Riei. E esse daqui... Ai, cara, eu esqueci... Não, me deu um branco. Não acredito que eu esqueci o nome dele, cara. Eu gosto desse personagem também. Caraca, tem o Coabra, o Riei, o Yusu Kurama. Kurama, gente. Como é que eu esqueci o nome desse cara, gente? Tá aí, ó. Kurama, tá? Eu tenho até uma outra parte que eu também mandei pro computador e fiz esse efeito aqui, né? O Coabra também. O Caraca, Coabra, o Kurama, tá? Enfim. E tem outros aqui. Vou mostrar todos, né? Não tô nem aí. Vocês estão até o final porque vocês querem ver. Esse daí, vocês conhecem, né? Ou seja, o Maru, né? E no Yasha, outro anime super boladex, né? Tá aí, ó. É de 2010, tá? Tem um aqui que eu não conheço esse anime, mas eu cheguei a desenhar porque eu achei muito maneiro o traço dele. Eu joguei pro computador, eu pintei e tal. Então ficou desse jeito aí. Tá meio zoado porque é um pouco antigo esse daqui. Eu acho que não tem nem a data nele, mas ele é um pouquinho mais antigo do que os outros. Tá? Ele tá meio zoadinho aqui as cores, mas enfim. Esse daqui, eu acho que vocês conhecem, né? Que é o... que eu tentei desenhar na época que eu conseguia desenhar sem olhar, assim. Eu só pensava no desenho e desenhava o Broly. Né? Eu imaginei mais ou menos como é que eu queria ele e fiz dessa forma, sem olhar. Né? Esse é o Broly. Esse daqui foi de 2008. Não sei se dá pra ver aí, ó. 2008. Tá? Também tem um outro desenho aqui um pouco mais aleatório. Né? Que eu gosto, amo pra caramba. Esse daí, se você me perguntar qual ave que eu gosto, é isso aí. É a águia. Tá? É o animal, assim, que eu gosto muito. Eu amo. Águia. Mas por que você bota um tubarão, então? Ah, cara. Enfim, o tubarão foi zoeira. Tem um outro aqui que também é uma versão meio zoada também do Miro, só que, na verdade, versão mulher. Né? Eu acho que o estarado de pantom aí, né? Já vai correr pro banheiro agora. Mas tá aí, ó. Esse eu fiz quando? Não lembro agora. Deixa eu ver aqui. Foi em 2010 também. Tá? Aí, ó. E é isso, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem, tem. Tem. Opa, eu acho que esse cara aqui você conhece, né? Pera aí. O último, tá, pessoal? Pra não ficar muito extenso. Esse cara aí você conhece, né? Né? É o James Fox? Ah, esqueci o nome dele. James Fox. James, enfim. Enfim. Esqueci o nome dele agora e não tenho certeza do nome dele. Não sei se eu falei certo. Mas, eu desenhei e tá aí, ó. Né? É o cara. Bom, é isso, galera. É isso que os desenhos que eu fazia antigamente, como eu falei pra vocês, prometi, tá aí, tá? Como tem a ver com o que eu vi agora do Bisco de Sensei, então, eu achei legal aqui mostrar pra vocês também os desenhos que eu fazia antigamente. Como eu falo que eu sei desenhar, tem pessoas que não acreditam. Assim, eu não sei desenhar igual essa época aí. Então, né? Hoje, se eu tentar fazer igual aqui o desenho das pessoas, principalmente a que eu talvez não saiba mais fazer. Mas, né? Se eu me dedicar igual antigamente, eu acho que eu volto a desenhar como antes. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu, bora!